O que é que eu falto aqui? Eu quero que eu falto aqui, eu quero que eu falto aqui, só lá por você Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui E o que é que eu falto aqui, a vida é que está ficando aqui Eu falto aqui, eu falaria tudo o que nós já vivemos aqui Não funcionava o que é que eu falto aqui Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionava o que é que eu falto aqui Estão lá na minha barriga, já vamos lá em cima, ele já vai em cima Pera aí, vem, vem Só vou saltar, a nossa vida A gente se perdeu e não se encontra mais Talvez agora, se não for saltar, não vou saltar A gente se perdeu A gente se vê o alto, oi Música